Estarei fazendo a leitura e gostaria que você acompanhasse e após a leitura que você não fechasse a Bíblia, que deixasse aberta nesse texto para que você possa acompanhar a exposição. Diz assim a palavra do Senhor, salmo de número 8, ao mestre de canto, segunda melodia, os lagares, salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra de teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Meus queridos, alguns anos atrás uma notícia, de certa forma até que rodou em muitos telejornais e também a internet, trazia a manchete que uma criança de 10 anos, residente em Pirassununga, uma cidade no interior de São Paulo, havia descoberto que ainda existem reis no mundo. Descobriu que existia um rei, uma rainha na Espanha. E ela, admirada com essa notícia, o que ela fez foi escrever uma carta endereçada para a rainha da Espanha. E por algum acaso, acaso não, né, Deus dirige todas as coisas, apenas o modo de falar, essa carta chegou até a mão da rainha da Espanha. E a rainha da Espanha, então, ficou comovida com o tom em que aquela carta foi escrita, um tom de admiração, um tom de surpresa, e ela resolveu, então, responder aquela carta para a menininha brasileira. Ganhou repercussão justamente por isso, porque a carta da rainha da Espanha e do rei da Espanha chegou até a casa daquela brasileira. E o que é interessante é que, na verdade, aquela menina ficou espantada, dizendo, olha, rainha, você é muito linda, e o seu marido também, que é rei, é extraordinário. Era uma coisa muito simples, mas que apontava e demonstrava o espanto e admiração de uma criança de 10 anos em saber que ainda existem reis humanos sob a terra. Queridos, nós podemos dizer que o Salmo de número 8 não é uma carta escrita e direcionada a qualquer rei humano. Pelo contrário, essa carta é uma carta enviada, sim, a uma majestade eterna. Este Salmo é um Salmo escrito por um rei mortal, Davi, declarando a sua admiração, o seu, vamos dizer assim, o seu deslumbramento diante da majestade do Supremo Rei do Universo. O Salmo de número 8 é um hino de louvor, um hino em que o salmista, o tempo inteiro, ele expressa a admiração que ele sente pela majestade de Deus. É um hino de grande alegria, em que o salmista, com seus lábios, expressa daquilo que, de alguma forma, ele recebeu revelação da parte do Senhor. Nós não sabemos, é fato, qual o contexto em que esse Salmo foi escrito, mas o ponto é que nele Davi expressa um senso de profunda reverência pela majestade da pessoa do Criador. Um senso agudo, ao mesmo tempo, de sua limitação como criatura. Um senso de fraqueza, um senso de reconhecimento diante da vastidão e da maravilha da criação. E, ao mesmo tempo, Davi fica surpreso em olhar para toda a criação, para a majestade de Deus e, ao mesmo tempo, também contemplar a posição régia que Deus, como Criador, colocou sobre o homem, sobre a face da terra. Só que uma das coisas mais importantes de destacar nesse Salmo, antes de entrarmos propriamente na exposição dele, é corrigir um erro aqui. Geralmente, quando nós lemos esse Salmo, nós temos a tendência de interpretá-lo, de certa forma, dando uma ênfase muito grande àquilo que é descrito a respeito do homem. Nós nos impressionamos com o que o Salmo 8 fala a respeito do homem. Entretanto, quando Davi cita o homem nesse Salmo, ele faz simplesmente para uma comparação. Davi cita o homem para compará-lo entre a sua pequenez, a sua insignificância, a sua fragilidade diante da grandeza e da majestade do Deus que ele servia. Então, o que nós temos que entender aqui é que o ponto principal desse Salmo não é a dignidade do homem na criação, que de fato é mencionado, só que aqui o ponto principal é a majestade e a glória de Deus. Repare que nos versículos 1 e 9, o Salmo começa e o Salmo termina afirmando a mesma coisa, a majestade do nome do Senhor. O Salmo 8 começa e termina com o seu ponto principal, a glória majestosa de Deus. Então, atente que tanto no versículo 1 quanto no versículo 9, nós vamos ver que a palavra Senhor, ela se repete. É provável que na sua introdução vai estar ó Senhor, tudo com letra maiúscula e ó Senhor, o segundo com letra minúscula. Isso é importante você entender que essas duas palavras, por mais que na tradução que chegou para nós, elas constam com as mesmas letras, elas não têm o mesmo significado. A primeira palavra é a tradução do nome Yavé, é o nome pessoal do Deus de Israel, nome esse que foi construído sob a declaração lá de Êxodo 3,14, que o próprio Senhor fala para Moisés, eu sou o que sou. E sempre que este nome aponta para a pessoa de Deus, é descrito por Deus nas Escrituras, este nome aponta para o Deus que se revela como Deus da graça. Já a segunda palavra, com o Senhor, apenas a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, é a tradução do nome Adonai, ou seja, o Senhor como governador, o Senhor como proprietário. Esse nome aqui, sempre que essa palavra aparece no Antigo Testamento, no que diz respeito à pessoa de Deus, é na ideia de que Deus é aquele que faz uma aliança com o seu povo, com as suas criaturas. Só que com esses dois nomes, o que o salmista expressa aqui, é universalmente, é que Deus está presente, é que Deus reina em todos os lugares, por isso que o seu nome em todos os lugares é magnífico. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Este aqui é o ponto principal deste salmo. Contudo, entre o ponto principal, nós temos aí a parte B do versículo 1, até o versículo de número 8. O que nós temos nesses versículos intermediários, é que Davi quer nos mostrar, queridos, o que torna o nome de Deus majestoso e digno de toda a adoração. O primeiro ponto está aí, nos versículos, na parte B do versículo 1, até o versículo de número 2. Davi vai nos mostrar que o nome de Deus é majestoso e digno de adoração, porque Deus usa a fragilidade da sua criação para derrotar os seus inimigos. Observe que a parte B do versículo 1 com o versículo 2, há um contraste aqui. A parte B do versículo 1 diz, pois expuseste nos céus a tua majestade. No versículo 2, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então, atente aqui para os dois contrastes entre esses dois versículos. O primeiro contraste é que Deus é o grande expositor. Deus é quem expõe a sua glória e grandeza através da sua criação. Ou seja, nós só sabemos o que sabemos de Deus, porque Ele se revelou a nós. Ele agradou-se expor a sua glória, a sua majestade a nós, suas criaturas. E aqui o contraste no texto é que tudo gira em torno daquilo que Deus faz e não daquilo que o homem faz. Meus irmãos, todos os verbos nessa passagem estão apontando para ações divinas, ações ativas da parte de Deus. Nenhum verbo aqui, queridos, faz referência a alguma ação do homem. Então, neste salmo, o homem é completamente passivo. Ou seja, o tempo inteiro, o salmista está mostrando que no que diz respeito à criação, Deus é soberano e o homem sofre as ações deste Deus soberano. E aqui o mais extraordinário, no que diz respeito a essa ideia de que Deus é o grande expositor e é esse o contraste que o salmista está fazendo, é que é Deus mesmo quem sempre inicia o processo e os meios de comunicação entre Ele e nós. Por isso que o salmista descreve Ele como Yavé, ou seja, o Deus da graça, o Deus que comunica-se com as suas criaturas como uma demonstração da sua graça. O segundo contraste aqui, tanto no versículo 1, na parte B, nós vemos aí que Deus expõe a sua majestade no céu, Ele é um ser exaltado, Ele está acima de todos os seres, nada se compara à sua pessoa. Por isso que no versículo 2, então, Davi cita, pequeninos e crianças de peito. E olha que contraste gritante. Meus irmãos, bebês são frágeis. Estou com uma bebezinha de 7 anos em casa e eu sei bem como um bebê é totalmente dependente de uma pessoa adulta. Os bebês são frágeis e que precisam sim de cuidados especiais. Então, na perspectiva do salmista, eles são citados aqui para destacar a sua instrumentalidade em silenciar, em derrotar os inimigos de Deus. E aqui o salmista diz que da boca deles, Deus ordena que saia força para silenciar os seus inimigos, ou seja, daquilo que é frágil, daquilo que é fraco, daquilo que muitas vezes é visto como algo que é totalmente dependente dos outros. Davi está dizendo que Deus está suscitando força para subjugar todos os seus inimigos. não são só das coisas fortes e poderosas que Deus suscita vitória. Salmista dizendo aqui que Deus usa coisas frágeis para demonstrar o seu poder grandioso em sua criação. Assim, a marca da majestade de Deus que Davi quer nos mostrar é que Deus usa criaturas frágeis deste mundo como instrumento de seus triunfos majestosos. Desta forma, a maior expressão e exposição desta parte do salmo 8, nós vemos em Jesus Cristo. E nós o vemos de duas formas. Primeiro, o nascimento é a vida de Cristo. A sua fragilidade e impotência ao nascer. Meus queridos, na encarnação de Cristo, o Criador se identificou com a criatura. O rei soberano do universo, quando esteve entre nós, precisou de cuidados especiais, precisou da proteção dos seus pais humanos. Como um bebê necessita de leite, Jesus Cristo não era apenas aquele que dava o leite a Maria, mas Ele mesmo, como homem, necessitou beber daquele leite. Em sua encarnação, como citou um puritano, Steve Sharnock, Ele dizia que o Deus assentado no trono se tornou uma criança no berço. O Deus trovejante se fez beber e que chorava com um choro de necessidade. Mesmo sendo o rei do universo, Cristo viveu uma vida sem luxos. Ele nasceu humilde em uma estrebaria, trabalhou como carpinteiro, e em alguns momentos até mesmo não tinha onde reclinar a sua cabeça e descansar. A vida de Jesus Cristo, do ponto de vista dos judeus, foi humilde e insignificante, cumprindo plenamente a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado e dele não fizemos caso. Além disso, queridos, quando nós vamos para Mateus, capítulo 21, versículo 16, nós entendemos o porquê que essa primeira parte se aplica a Cristo. Porque na entrada triunfal em Jerusalém, Cristo ao entrar em Jerusalém, montado em um jumentinho, as crianças cantaram, Osana ao filho de Davi. E os homens disseram, olha o que essas crianças estão dizendo. E Cristo simplesmente recitou aquilo que acabamos de ler no Salmo de número 8, versículo número 2. É da boca dos pequeninos que Cristo sustaste força para subjulgar todos os seus inimigos. A homenagem messiânica dedicada a Ele através da boca das crianças, ninguém pôde calar porque aquilo era obra de Deus. Meus irmãos, de fato, Deus usa coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, como Paulo já o disse. Deus usa as coisas fracas para derrotar os fortes. E o nascimento do Deus que se fez homem é o maior exemplo desta realidade. O que para muitos é loucura, Deus vira a terra como homem. Para nós, os salvos, os eleitos, é motivo de louvor e exaltação, porque ele se fez homem, ele se fez fraco como nós, para nos redimir dos nossos pecados. Mas o salmista prossegue e nos versículos 3 a 8 há uma segunda divisão deste Salmo, em que o salmista nos mostra que o nome de Deus é majestoso e digno de adoração, porque Deus usa a fraqueza do homem para governar a sua criação. Aqui há um outro contraste, queridos, descrito por Davi, que está aí nos versículos 3 até versículo número 8. No versículo 3, Davi descreve Deus como o majestoso Criador, como nós cantamos nesta noite, que fez os céus, que fez as estrelas, simplesmente com os seus dedos. E logo depois, então, no versículo 4, o salmista faz uma pergunta retórica. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites? Então, nesses dois versículos, Davi constata que a criação tão vasta, tão imensa, e aqui então ele compara com o homem dizendo, olha, diante de tudo aquilo que o Senhor criou, o homem, de certa forma, é pequeno. Aqui o contraste não é entre criação. Aqui o contraste é entre o Criador, que é Deus, e a criação, que no caso é Davi. Então, o ponto desses dois versículos é que Deus é infinitamente grande. E o homem, em comparação a Ele, não é nada. Davi aqui, queridos, está comparando a finitude do homem diante da infinitude da pessoa de Deus. Em suma, era como se Davi estivesse dizendo, Deus, diante do vasto universo criado pelo Senhor, diante das grandezas que nós podemos contemplar com os olhos das Suas obras, o homem é um ser pequeno demais, o homem é um ser minúsculo. Entretanto, nesta pergunta, no versículo 4, o salmista reverentemente se admira do fato de Deus se lembrar do homem. Essa palavra, lembres, tem um significado no hebraico de prestar atenção, de sustentar, de cuidar, de manifestar a sua graça ou seu juízo. Além disso, Davi admira-se também de Deus visitá-lo. E essa palavra tem um sentido de passar em revista, de observar, de supervisionar, de vir ao encontro para saber se você precisa de alguma coisa. O significado dessa palavra visites aqui no contexto é de uma visita providente, uma visita abençoadora, uma visita salvadora. Meus irmãos, Deus considera tanto o homem que tem o seu coração nele, cuidando, protegendo, guardando. Mesmo sendo um ser tão minúsculo, mesmo sendo um ser pequeno como nós somos, Deus relembra, Deus vigia, Deus guarda a humanidade de forma especial. Todavia, a pergunta que surge é a seguinte, Por que um ser tão pequeno, que é o homem, recebe tanta atenção da parte desse Deus grandioso? E a resposta então está nos versículos 5 a 8. A humanidade é coroada, queridos, com glória e honras reais. Mais do que a imensidão do universo, o que realmente conta é o valor da dignidade atribuída ao homem, porque Deus o criou à sua imagem. Meu querido, minha querida, no pequenino homem, em relação à imensidão que existe no universo, nós temos mais da pessoa de Deus do que toda a criação, porque somente nós, homens e mulheres, fomos criados à imagem do nosso Criador. O homem, como ser criado de Deus, tem características espirituais, intelectuais e morais semelhantes à de Deus. É claro, em um grau limitado a nós como criaturas finitas. Só que esse caráter real é ainda destacado aqui nos versículos 5 a 8, pela referência ao mandato cultural que Deus, Criador, deu a humanidade. Ou seja, Deus usa, Deus usa o homem para governar sobre a sua criação. E embora a humanidade seja criada, finita, dependente, fraca, com o apoio de Deus, os seres humanos governam nesta terra como reis. Só que a descrição dos versículos 5 a 8 deste Salmo, queridos, digo para você que ela é mais profunda do que simplesmente você passar de olho. Aqui o salmista está nos levando a pensar nos dois primeiros capítulos de Gênesis. Esta aqui é a descrição do mundo sem pecado, porque a descrição deste Salmo, desses versículos 5 a 8, não combina com a nossa realidade presente. Digo para você que quando leio esses versículos, eu fico pensando que o que nós lemos aqui está longe, está muito longe, desta era em que nós vivemos, uma era de queda, uma era de corrupção, uma era de depravação. Por isso que não são poucos os homens que, ao lerem esses versículos, indagam do que que Davi está falando aqui. Quando foi que isso aconteceu? Será que aqui Davi está falando de algo profético, está apontando para algo que ainda vai acontecer? Não, queridos. Aqui Davi está falando do primeiro Adão e ao mesmo tempo está apontando para o segundo Adão, que é Cristo. Lá no Éden, Deus criou o homem e o colocou como coroa da sua criação. Deus deu ao homem o domínio sobre a criação. Mas no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver que o homem se rebelou contra o Criador. E ao rebelar-se contra o Criador, o homem perdeu a sua coroa irrestrita sobre a criação. Lá na queda, a imagem de Deus no homem não é perdida, mas ficou distorcida, ficou maculada pelo pecado. E uma das consequências desta mácula na imagem de Deus no homem é que a sua realeza, é que o seu domínio sobre a criação é pervertida, é corrompida, é adulterada. E você pode até pensar, mas pastor, olha, o senhor está errado, porque o homem ainda domina sobre a terra. O homem é o ser mais forte, é o ser mais perigoso que existe sobre a criação. Eu digo para você que pode até parecer que nós dominamos, mas nós não dominamos a terra. Nós não vemos na terra todas as coisas sujeitas ao homem como era antes da queda. Está duvidando de mim? Faça um teste. Vá até a África e tente dominar um tigre ou um leão. No meio da selva? Se você contar, se você voltar para me contar a história, é possível acreditar em você. Meus queridos, nós, nós, nós não dominamos mais a terra por conta do pecado. Lutero dizia que Adão reinou sobre os animais, não somente sem roupa, sem muros, sem armas, mas não somente por sua personalidade de rei. E Lutero, comentando essa passagem, dizia que a criação inteira era obediente à palavra divina que ordenou que Adão tivesse domínio sobre as criaturas. Adão, antes da queda, dizia para o leão, aquieta-te. O leão aquietava-se. Na queda, queridos, o homem perdeu esse domínio pleno. Hoje, nós, como seres humanos, nós não conseguimos dominar nem a nós mesmos. Nós perdemos o domínio próprio, nós precisamos do Espírito Santo para que possamos ter domínio próprio. Hoje, tudo que o homem faz para dominar a criação, faz às custas de destruição. Na tentativa de dominar a criação, o homem se torna um tirano, um corruptor, um destruidor da criação de Deus. Por conta disso, meus irmãos, o homem caminha para se destruir em um processo de animalização. Não é à toa que Paulo, em 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 9, fala que os homens longe do Criador se tornam como animais e, de fato, é. Nós choramos porque um elefante morreu, mas nós não choramos quando as pessoas abortam bebês inocentes. Às vezes, nós invertemos as coisas. Nós tratamos, às vezes, um animal doméstico melhor do que um ser humano. Está tudo errado. O homem que Deus criou e a quem ele deu a Escritura, longe dele, se torna literalmente um bicho, um animal. Ele mata, ele destrói, ele perverte, ele sucumbe à bestialidade da promiscuidade, ele se entrega ao pecado em todas as suas formas mais nojentas. Por isso, a pergunta do salmista, aqui se torna um grito. O salmista aqui está gritando, Senhor, o homem está longe do propósito original para o qual o Senhor o criou. Ele se rebelou contra o Senhor e como que o Senhor ainda se lembra dele? A resposta a este grito do salmista está em Jesus Cristo. Esse salmo aponta para Cristo por causa da condição que nós vivemos. Jesus Cristo é o homem perfeito descrito nesse salmo por dois motivos. O primeiro está lá em Hebreus capítulo 2, versículos de 5 a 9, que nós lemos na liturgia. Esse texto afirma sobre Cristo, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. O autor de Hebreus destaca que Jesus Cristo dominou sobre tudo. Ele é o homem perfeito. Ele tinha domínio sobre si mesmo. Ele tinha domínio sobre a natureza, sobre as forças espirituais. Ele tem domínio sobre a morte. Ele tem um completo domínio sobre as obras das suas mãos. Jesus foi verdadeiramente homem. O Filho de Deus encarnado, um pouco menor do que os anjos. Cristo traz em si todas as particularidades e peculiaridades da raça humana, mas ao mesmo tempo é Deus. Cristo veio fazer o que o primeiro Adão não fez. E pela sua morte foi coroado de glória. E mais do que isso, é por conta da sua vitória, do seu reinado, que nós reinaremos com ele, porque ele compartilha conosco de sua glória redentora. Esse salmo também se aplica à pessoa de Cristo, um segundo motivo, está lá em 1 Coríntios 15, versículos 27 a 28, quando Paulo citando esse salmo, fala sobre a ressurreição de Cristo e aponta Cristo como modelo de homem que cumpriu esse salmo. Paulo diz, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés e quando diz todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhes subordinou, quando porém todas as coisas estiverem sujeitas. Então o próprio Filho também sujeitará aquele que todas as coisas lhes sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Meu irmão, meu irmão, o idealismo deste salmo se torna realidade em Jesus Cristo. Pois em Jesus Cristo nós temos a verdadeira restauração da nossa humanidade, segundo cremos, aperfeiçoada na eternidade, em nosso estado definitivo de glória, quando não haverá mais possibilidade de queda. Aqueles que estiverem unidos a Ele, um dia dominarão, reinarão sobre toda a criação, como Ele fez e como Ele faz. Mas é fato que este salmo não se aplica apenas à pessoa de Cristo, se aplica a nós também. E eu quero pensar em algumas implicações rápidas desse salmo para nós. A primeira é que precisamos nos confortar, na certeza de que o Deus majestoso não se esquece de nós, antes nos visita de forma abençoadora. Mesmo seres tão pequenos como nós, nós somos objetos do amor e cuidado de Deus. E segundo o salmista, Deus visita e se lembra de seres pequenos, frágeis e quebrados pelo pecado como nós. Meu irmão, minha irmã, nos encontros e desencontros da vida, nas perdas e conquistas, nos momentos mais sombrios da nossa existência, este Deus grande e magnífico não se esquece de nós. E eu digo para você que nós podemos comprovar isso com bênçãos triviais. Ele tem nos dado o que comer, Ele tem nos dado o que beber, Ele tem nos visitado todos os dias, nos dado o alimento diário. A providência diária de Deus, a demonstração de que constantemente, este Deus grandioso e magnífico, tem nos visitado, tem se lembrado de nós. contudo, o nascimento, a morte, ressurreição, a segunda vinda de Cristo, a obra de Cristo, é a maior prova deste imenso cuidado e amor de Deus para conosco. Há uma canção que nós cantaremos daqui a pouco que diz, Tu és soberano, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo. Esse Deus não se esquece de nós, esse Deus não se esquece de você, esse Deus tem visitado a sua existência, esse Deus tem se feito presente nos momentos mais difíceis que você tem passado. Ele está lá, Ele está nos visitando, Ele está cuidando de nós, Ele está passando em revista, olhando o que nós precisamos, e tem providenciado tudo no momento certo, na hora certa. Por isso não tem como não falar como Davi, quão magnífico em toda a terra é este Deus. Há uma segunda implicação deste texto para nós, nós precisamos ter uma fé relacional com Deus. Meus queridos, olha como que Davi canta, ó Senhor, Senhor nosso. Davi canta se apropriando daquilo que Ele está falando. Nós precisamos apropriar de Deus ao nos relacionarmos com Ele. Fé relacional, queridos, é a fé que ultrapassa o campo da teoria, é a fé na prática, é uma fé que se apropria da pessoa de Deus, é uma fé guiada por aquilo que Deus expôs em Sua Palavra. E esta fé, esse tipo de fé, se torna a mola que nos impulsiona a glorificá-lo. Essa fé se torna o motor que nos leva a aprender mais dele em Sua Palavra. Esta fé é o que nos constrange a amá-lo e servi-lo. Esta fé é o antídoto para as tentações, é o antídoto contra o pecado. Essa fé se torna o motivo de nós sorrirmos diante das tristezas. Nós somos chamados como noiva a se relacionar com o noivo Jesus Cristo. Nós somos chamados a nos relacionar com esse Deus magnífico que se revelou na vida e obra de Cristo Jesus. Mas há uma terceira implicação desse texto para nós. Nós precisamos crer o homem perfeito descrito no Salmo de número 8 Jesus Cristo. O modelo de homem que Deus tem para nós se encontra ou encontra a sua perfeição na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Por causa do nosso pecado de forma graciosa ele se humilhou, assumiu a forma de servo para que vencendo a morte, vencendo o pecado e Satanás pudesse trazer ou pudesse tornar verdadeiro, novamente para nós o verdadeiro sentido da nossa humanidade. Por isso, você só pode ser dois tipos de homem ou mulher. O homem descrito no Salmo de número 8 mas que está se encontra morto, falido longe de Cristo. Você pode ser o homem que quando nós olhamos para esse Salmo você fala eu nunca vou ser esse homem. Eu nunca vou conseguir ser aquilo que esse Salmo descreve a respeito da humanidade. Ou você pode ser o homem do Salmo de número 8 em Cristo Jesus. Um homem vivo aguardando ansiosamente a redenção e a restauração do domínio eterno sobre toda a criação. Há um puritano do passado que dizia que para Deus é como se existissem apenas dois homens na terra Adão e Cristo. Ou você está ligado em um ou você está ligado a outro? Se você está ligado em Adão eu digo para você que o Salmo de número 8 nunca será uma realidade experimentada por você. A começar que você nem pode dizer Senhor, Senhor nosso porque nós só podemos dizer Senhor, Senhor nosso se estivermos do homem que o Salmo 8 descreve a pessoa de Cristo Jesus. Aqueles que estão ligados pela graça de Deus em Cristo Jesus são membros de uma nova humanidade e a glória da raça humana restaurada descrita no Salmo de número 8 pertencem a eles. Por isso para você que se encontra longe de Cristo a mensagem para você nesta noite é corra para Cristo. corra para Cristo longe de Cristo o que lhe resta é apenas você cada vez se tornar menos humano porque a verdadeira humanidade se encontra na redenção se encontra na pessoa do filho encarnado Jesus Cristo e a última implicação é que nós terminamos nós precisamos louvar constantemente este Deus majestoso a reportagem que eu citei no início dessa dessa mensagem falei que uma criança ficou admirada por existir uma majestade humana e de certa forma ela o louvou ela o elogiou por isso contudo eu e você nós como igreja salvos em Cristo nós temos melhores e maiores motivos para louvar a Deus do que do que aquela criança por uma majestade humana que nós servimos a um Deus majestoso que merece todo o nosso louvor este salmo meus irmãos é um lembrete da nossa necessidade de louvar a este Deus majestoso porque este salmo começa e este salmo termina do mesmo jeito louvando ao Senhor e louvar nada mais é do que você elogiar você enaltecer você glorificar e admiração a Deus pelo que Ele é por aquilo que Ele por aquilo que Ele faz sendo assim eu quero lhe fazer um convite que tal começar essa semana voltando-se para o Senhor e dizendo Senhor eu te louvo porque Tu és santo Tu és eterno Tu és justo Tu és gracioso Tu és misericordioso Tu és imensurável Tu és incomparável Tu és fiel Tu és supremo Tu és soberano comece a sua semana louvando a Deus pelas bênçãos que enxergamos Senhor Tu és extraordinário por ter me dado uma família Senhor Tu és gracioso porque tens me dado uma despensa farta tens me dado roupa para cobrir minha nudez tens me dado calçado para amaciar os meus passos Senhor eu te louvo porque o Senhor tem me dado olhos que podem ver ouvidos que podem escutar pernas que podem andar mãos que podem apalpar todavia como dizia Spurgeon a nota mais doce e mais sonora em nossas canções de louvor deveria ser por seu amor redentor os atos redentores de Deus para conosco serão sempre os melhores temas para louvá-lo por isso nos voltemos para esse Deus majestoso e declaremos com a nossa boca não apenas agora quando nos reunimos como igreja mas durante todos os dias Senhor te louvamos por ter nos amado antes da fundação do mundo em Cristo Jesus Senhor te louvamos porque fomos redimidos do poder de nossas corrupções erguidos das profundezas do pecado e levados até a cruz salvadora de Cristo Senhor te louvamos porque na cruz as nossas algemas na cruz de Cristo as nossas algemas foram quebradas e hoje nós não somos mais escravos do pecado mas somos filhos de Deus Senhor nós te louvamos porque na volta de Cristo nós iremos comparecer diante do seu trono sem mancha sem mácula porque descansamos na obra e nos méritos de Cristo Jesus Senhor nós te louvamos porque em Cristo e através de Cristo nós encontramos a maravilha das maravilhas e caminhamos para o deleite eterno e final quando finalmente nos assentaremos na mesa das bodas do Cordeiro por isso a minha oração é que da mesma forma que este salmo começa e termina que assim seja a nossa vida como servos do Senhor do começo ao final um constante louvor a esse Deus majestoso que nós servimos vamos lá vamos lá do Cordeiro do Cordeiro do Cordeiro do Cordeiro do Cordeiro do Cordeiro